fala pessoal beleza bom hoje eu vou ensinar pra vocês a como saber qual a versão do seu é moto g segunda geração se é o titã ou ter beleza vamos lá primeiramente você desliga o seu aparelho e com ele desligado você vem aqui ó e segura o botão volume menos e o botão power os dois ao mesmo tempo 5 segundos e solta vai aparecer essa tela aí você desce aqui no botão volume menos até recovery tá aqui em normal power né a primeira aqui em cima aí você desce para a segunda o recovery no menos você desce recovery e no volume mais você confirma essa opção recovery você clica no mais aguarda um pouquinho esse procedimento é para você entrar aí na tela de formatação do seu android olha só apareceu essa tela aí você vem aqui novamente nos botões e segura o botão power e bem rápido clica no mais pau e mais só dos botões que vai aparecer essa tela com vocês podem ver aqui aqui em cima com vocês podem observar temos a versão aqui ó do aparelho que no meu caso é o titã beleza motorola barra titã se o seu foltea vai aparecer aqui pé ok no meu caso é o titã então tá aqui ó com vocês podem ver caso você esteja querendo saber qual é a versão seu moto g2 para fazer a instalação de roms é root e tal aqui no canal tem vários procedimentos aí feitos no moto g2 beleza basicamente esse é o vídeo para que vocês tenham gostado vou ficando por aqui tchau tchau e até o próximo vídeo